Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos também a mais um Eletrônica para Noobs. Esse é o quadro aqui no canal onde eu ensino pra você o basicão de eletrônica e esse é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos. E se você tiver interesse em alguns equipamentos que eu uso aqui no vídeo, todos os links estarão aqui na descrição, assim também como o site da Fornel se você quiser conhecer um pouquinho mais deles. Então como hoje é a nossa primeira aula aqui, eu quero mostrar pra vocês um dos equipamentos, gente, que eu acho que é um dos mais importantes quando a gente está falando em começar a construir circuitos eletrônicos. A protoboard. Esse pedacinho de plástico aqui é extremamente importante porque ele é muito utilizado na prototipação de circuitos. Naquele momento onde você não sabe muito bem se o teu circuito vai funcionar e você quer ver se vai funcionar, naquele momento onde você está testando as coisas, que você está elaborando as suas ideias. Então é esse o componente mágico que vai te permitir construir o teu circuito sem precisar soldar nenhum componente. E desse jeito permite muito mais modificação, porque se tu decidiu que não vai usar determinado componente, é só arrancar ele fora. Se em algum momento tu percebeu que uma ligação do teu circuito estava errada, na protoboard é só ir lá e refazer. Então lembrando, e vamos frisar isso novamente, esse daqui é um componente que a gente vai utilizar no momento que a gente estiver prototipando o nosso circuito. Realmente não é a opção mais adequada se tu está pensando, por exemplo, em agora no estado final do teu produto. Esse aqui é o momento de prototipação. Eu acho que é daí que vem também o nome, né? Protoboard. É dispensar, é dispensar sobre esse nome, eu acho que vem daí. Então vamos aprender como que esse equipamento aqui funciona e quais são as regrinhas pra gente utilizar ele. Então a protoboard, ele é esse pedacinho de plástico cheio de furinhos e dentro desses furinhos eles têm ligações elétricas, né? Tem um metal que faz uma ligação entre esses pontinhos aqui. Então nessa parte aqui central da protoboard, todas as conexões elas são feitas nas colunas. Então tudo que tiver na mesma coluna seguindo pelo mesmo numerozinho vai estar conectado entre si. Isso significa que se tu colocar dois componentes conectados na mesma coluna, eles estarão conectados entre si. Assim como se tu estivesse encostando realmente a perninha dele um no outro. E aqui em cima onde tem a indicação do positivo e negativo, eles são todos conectados então na mesma linha. É claro que isso não é uma regra, mas normalmente a gente acaba utilizando realmente respeitando ali a indicação do positivo e negativo e colocando então a alimentação do nosso sistema, que normalmente são as partes do nosso circuito onde a gente vai precisar realmente colocar mais ligações. Mas lembrando que isso não é uma regra e é claro que tu pode usar essas duas indicações ali pra outra coisa. Por exemplo, colocar algum sinal no teu circuito que também vai ser utilizado com bastante frequência. Então tu imaginou um circuito, tu fez o desenho dele e agora então tu vai testar pra ver se realmente vai funcionar. Nesse caso, onde tu já desenhou um circuito e o objetivo dele é tu conseguir acender um LED, então o teu primeiro momento vai ser conseguir prototipar esse mesmo circuito utilizando então a tua protoboard. Então o que eu preciso fazer é seguir essa ligação aqui, respeitando as regrinhas da protoboard. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser conectar a bateria, então eu vou utilizar as duas indicações aqui. Vou conectar o positivo e o negativo. E agora eu vou conectar o resistor no positivo da bateria. E vou deixar uma das perninhas dele aqui em uma das colunas. A perninha do resistor eu vou conectar no positivo do meu LED. Lembrando que a perninha positiva do LED é sempre a maior deles, ou então tu consegue identificar qual é o negativo pelo corte que é feito aqui do lado. Então o positivo do LED eu vou conectar na mesma coluna que o resistor e já vou aproveitar para conectar o negativo lá em cima, né? No negativo da bateria. E agora, por exemplo, se eu decidir que... Ah, então eu vou retirar o LED e vou colocar um botão, né? Que eu quero evoluir esse circuito simples aqui para um circuito onde realmente eu utilizo um botão para conseguir acender esse LED. É só eu pegar o componente do botão, conectá-lo na protoboard entre o LED e o resistor. Para mim conseguir cortar a energia. Então agora, uma das perninhas do botão está aqui na mesma coluna que o resistor. E essa outra perninha do botão, então, eu vou conectar no positivo do LED. E o negativo do LED vai lá no negativo da bateria. E é isso aí. Já está montado, então, o circuito simples onde eu consigo acender e apagar um LED com o botão. E esse é o lado positivo, olha só. Eu não precisei estragar nenhum dos componentes e nem refazer a solda. Agora, então, eu posso, por exemplo, ah, eu decidi que não é mais o LED azul que eu quero usar. Eu quero usar um LED maior, eu quero usar esse LED amarelo aqui. Só eu refazer o circuito e... Pronto. Já modificamos. É bem bacana também utilizar a protoboard quando tu vai utilizar algum tipo de módulo ou sensor nos microcontroladores. Então, tu pode plugar eles aqui na protoboard junto com o resto dos circuitos que tu vai utilizar e fazer com que, então, as duas coisas aconteçam, né? Percebam que se eu respeitar a ligação dos pontinhos, então, eu posso conectar várias coisas, né? Então, eu ainda tenho esse circuito ali funcionando e esse módulo aqui preso também na minha protoboard. Um uso bem comum também é a gente utilizar a protoboard como um equipamento auxiliar pra gente conectar os circuitos que a gente vai conectar no nosso microcontrolador. Então, esse daqui é um exemplo rápido que eu fiz, aonde eu tirei aquela bateria e botei o microcontrolador pra comandar, então, o pisca do LED. É claro que não apenas pra circuitos simples, que a protoboard funciona. Na verdade, ela é utilizada pra construir circuitos bem complexos, mas esse aqui é um exemplo rápido, então, pra vocês verem como que ela funciona. Eu tô trazendo esse componente aqui como primeira aula, realmente, porque a gente vai utilizar em todas as aulas. E muito obrigada, Fornal Eletrônicos, por patrocinar esse quadro tão legal aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!